A presidenta Dilma Rousseff se manifestou hoje sobre o pedido de abertura de processo de impedimento contra ela. Em discurso na Conferência Nacional de Saúde, a presidenta disse que pela saúde da democracia é preciso afastar a possibilidade do processo. Esse movimento atinge seu ápice esta semana, quando se propõe um pedido de impeachment contra o mandato que me foi conferido pelo povo brasileiro. Eu! Eu reafirmo aqui o que eu disse na quarta-feira, que foi o seguinte, as razões que fundamentam essa proposta são inconsistentes e são improcedentes. Eu não cometi nenhum ato ilícito, nenhum ato ilícito previstos na nossa Constituição. Não tenho conta na Suíça, não tenho na minha biografia nenhum ato de uso indevido do dinheiro público. Fora a juíça!